Os eleitos para o Parlamento Jovem da Câmara Municipal do Recife tomaram posse em reunião solene aqui no plenário da Casa de José Mariano. São 39 jovens que terão a oportunidade de viver o cotidiano do Legislativo Municipal durante um ano que é o tempo do mandato. O vereador Renato Antunes presidiu a reunião solene, ele que foi integrante do Parlamento Jovem em 2007. Uma experiência única que eu recomendo para que todos os jovens se envolvam com a política e disputam a cidade. A oitava edição do Parlamento Jovem foi uma iniciativa do vereador Anderson Florencio. O Parlamento Jovem de hoje, essa oitava edição, é um gesto sim desta Casa, da Câmara Legislativa do nosso município, estendendo as mãos para que a juventude seja protagonista desse processo. Portanto, é de uma importância muito grande a gente estar realizando essa sessão de posse do oitavo Parlamento. Os integrantes do oitavo Parlamento Jovem poderão acompanhar de perto as atividades legislativas e até mesmo elaborar projetos que, se aceitos pelos vereadores, tramitarão na Câmara. O grupo vai fazer também um curso de formação política para aprender como funciona a Casa. Eles já elegeram a mesa diretora e escolheram uma mulher para a presidência, Vitória de Paula. Ela leu o juramento de posse, que foi repetido pelos demais membros do Parlamento Jovem. E exercer meu mandato sobre a proteção e inspiração das tradições democráticas, históricas, deliberativas, heróicas do bravo povo recifense. Em seguida, o vereador Anderson Florencio entregou os diplomas. A cada dia a mais, a nossa intenção é aproximar a juventude do Recife para saber como é que funciona a Câmara Municipal do Recife. E a expectativa é das melhores. No ano passado, a gente teve a gestão do Danilo Roberto e eu quero dar continuidade a esse trabalho. E aí E aí